Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boas aqui e o vídeo de hoje vai ter tanta coisa que eu nem vou ficar falando, vai estar aparecendo aí na tela o que teremos hoje e um EP bem longuinho da novela do Boss, então velho, já deixa o likezão aí, pro vídeo de hoje eu vou colocar uma meta de mil likes, no vídeo de ontem nós batemos a metinha que eu coloquei e teremos por conta disso um segundo vídeo ainda hoje às 19 horas, então like aí, se inscrevam para não perder nada, rumo aos 54 mil inscritos, ativem também o sininho para não perder nada mais uma vez e um abraço a todos os membros do canal, aos sobrinhos do Boss, vocês são realmente zica, e uma diquinha galera, quem é novo aqui no canal, novela do Boss é uma sequência, episódio 1, time inicial e recompensas, episódio 2, dando muito azar e pegando minha cartinha Icon, e agora vamos fazer um rebuild e ganhar um dinheirinho aqui na conta principal, bora lá. No EP anterior, quem viu meu time lá, viu que estava no Giro 87 e que deu um pau na gravação, que a bateria acabou do nada e foi uma desgraça, eu tirei minhas cartinhas do banco de reservas, alcancei o Giro 90 e bati essa meta aqui, peguei 3 jogadores elite e peguei mais 5 ouro e já mostro quais foram. No login diário, resgatei a cartinha do Alabá no quinto dia, assim com a maioria de vocês, e alcancei o nível 8 e desbloqueei o entrosamento. Eu também upei a cartinha do Lineker, né, para o nível 10 e eu acho que eu subi a segunda class dele, porque eu ia fazer uns testes na conta, né, e aí acabei upando o Lineker, que é uma carta que com certeza eu vou manter por um tempo a mais, que foi inclusive o Icon, ó, tá ali ó, nível 10 Lineker. Ele tá indo bem, tô me surpreendendo com o Lineker, talvez até eu upei ele por 90 e tá acabando aqui o jogo, e pra quem joga, ou pra quem conhece pelo menos basquete, sabe o que quer dizer o termo rebuild, né, quer dizer uma reconstrução de time. E é exatamente isso aí que eu estou fazendo na minha conta. Eu tô aproveitando as minhas cartas inegociáveis e todo mundo que tinha um valor de mercado, eu fui lá e mandei fora, a não ser um e outro ali que eu pensei em talvez usar na conta e tal. E vou te mostrar agora como ficou aterrorizante o meu time. Olha que agora ele tá menos pior, teve uma réplica aí que tava horrível, mano, mas ainda não tá bom não. O time atual, galera, está assim, ó. Aparentemente, esse ano é que o entrosamento, né, cada carta dá 12. Então, será que vai até 120 só? Depois eu vou pensar mais sobre isso e farei um vídeo sobre o entrosamento, tá galera? Em breve no canal, como é que funciona e tal, mas é bem tranquilo, ó, o próprio tutorial aqui explica bem, é igual a que funciona basicamente nos Fifas anteriores. E em breve eu farei um vídeo específico sobre isso. E voltando, assim está meu time. Lini, Rafael Leal e Bale, que são cartas inegociáveis, Deliali, Foden e Werner, com um dos três, dois fora de posição, Alaba, Robertson, Trippier e o Pulisicic na minha zaga. Eu não tenho, eu simplesmente não tenho outro zagueiro. E também tô sem goleiro aqui, ó, com um goleiro 73. Mas, boss, por que você fez isso aí tudo? Porque meu time tava muito espalhado, era um Premier League ali, um La Liga aqui, o Bundesliga aqui, então fui lá e vendi todo mundo. E vamos recolher também agora essa venda, ó. Eu tenho aqui 18 cartas vendidas. O Armani, que eu peguei num pack, 400 mil coins. Benatia, mais 400. O Neuer, vendi por 3 milhões. Camavinga, mais 2 milhões. Hinterager, 500. Búzio, 380 mil coins. Cartinha do Trap, 580. Tá um barulho de cachorro com Bente Vipo. Peço perdão por contar disso, mas Zinchenko, por um milhãozinho, né? E esse mercado descontar 10% de cada venda é um negócio ridículo, hein? Espero que em algum momento do Passe tenha como. Inclusive, no Passe, vai ter como você... vai ter um token que vai permitir você transferir o XP e Clash dos jogadores sem ter que gastar uma fortuna de FP, tá bom? Então, vai vir no próximo Passe Estrela, aparentemente. Em breve, eu faço um outro vídeo comentando sobre isso. E ó, galera. Eu vendi, realmente, geral do time. E fiquei com quase 14 milhões de coins. 14 milhões dá pra montar um time bem legal. Não dá pra você montar um CR7, Messi geral ali, mas dá pra você começar a montar um time. Porém, eu não farei isso. Eu vou montar meu time inicial, por enquanto, pelo menos, somente com cartas que eu pego de graça. Por exemplo, pegarei durante... aqui, ó. No Recomeços, eu vou ir atrás do Saká ME ou do Havertz 90, né? Porque teve uma aba nova que foi lançada no jogo, que, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Modo Desafio, que dá alguns pontos a mais e pode fazer eu evoluir um pouco mais durante o evento. Então, talvez, eu pegue o Over 90, mas é Saká ou Over 90. E aqui nos alvos, em um dos dias, vai vir a cartinha do Greenwood. E se ele vier, vai caber perfeitamente aqui na conta. Então, enquanto eu abro alguns packs aqui, já vou confirmar alguns assuntos que foram falados. O novo time já foi mostrado para os senhores. Eu já recolhi as minhas cartas e fiquei com 14 milhões de coins. Tem que ver aqui, anotar que tem bastante coisa. Daqui a pouco, abriremos um pack de Elite básico. Espero que eu dê alguma sorte. E o plano do time é esse. Eu vou montar o meu time inicial somente com cartas que eu pego durante o evento, focado na Premier League, que é um próximo assunto. A Premier League não teve como eu fugir, galera. Robertson, Trippier, daqui a pouco vem a cartinha do Arnold também. Peguei o Lineker, em breve o Gabriel Jesus no passe-estrela. Eu tentei fugir da Premier League, pensei em ir para a La Liga, pegar o Kamavinga ali. Noir, usar ele, mas não teve como. No IP passado, eu dei tanto azar que eu peguei a cartinha no último pack, mano. E eu estou achando que eu vou pegar de novo no último pack. Ai, 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 é impressionante como eu não dou sorte nesse jogo. Cara, essa porcaria só pode estar programada para vir no último, velho. Porque não é possível, mano. Não é possível. Cacete, velho. De novo no último, mano. Não é pouca... Não, mano. Ai, veio de novo as duas coisas que eu não queria e o que eu quero não vem. Fiquei entre três packs. Onde que essa bosta vai estar? Vai estar nesse aqui? Não, não vai. De novo no último, mano. E é complicado você pegar no último, que agora o meu próximo jogador... Ai, no último. Duas vezes seguidas, no último. Ai, faz a animação do meu ovo. E ó, e está acontecendo uma coisa com esse reino aqui, que eu já imaginava que fosse acontecer no mercado, né? Por exemplo, aí deu como compensação alguns tokens de alvo para geral, né? Então, se formos aqui em pesquisar, programa recomeços e clicarmos na cartinha do reina, olha isso. Olha o tanto de gente que tem vendendo reina. Mais de 500, meu, quase 600 pessoas vendendo ele, porque muita gente pegou. Porém, eu acho que a longo prazo, quem quiser comprar vai comprando, porque não vai ter boot para alimentar a reina no mercado. Então, ele vai se tornar uma carta rara. Assim como o camavinha que eu vendi por 2 milhões, ó, já está valendo 3. Porque não tem como pegar mais ele, e aí quem tem vende pelo valor que quiser. Então, se eu tivesse aguardado mais, meu, não é a primeira carta não. Já foram várias, que se por acaso tivesse aguardado um pouquinho mais, eu teria vendido por um valor melhor. Então, talvez, cartas que pegamos em evento para vender, talvez compense aguardar um pouco mais, para a carta ficar um pouco mais rara, e aí vender. E quando filtramos programa aqui, podemos ver as próximas cartas que virão durante o evento, né? O dia que eles virão, eu não sei. Mas, está aqui. Bom, vamos complementar a minha sorte agora, abrindo alguns packs elite. Ah, uma informação importante também. Eu completei aqui o jornal de ídolo até essa etapa. Eu posso pegar já o meu puhol. Eu montei um time G85 fracão, com cartinha ouro, espanhola, tirei carta do banco. Mas, velho, olha isso. Coloquei um filtro aqui, ó. Espanhóis 80+, e vou ordenar pelo preço mais baixo para o preço mais alto. Ó, o espanhol mais baratinho, está custando 1 milhão e 200 mil coins. Isso porque eu usei o meu nacho e vendi ele por um preço que era barato. Mas, ó, o mais barato está custando isso. Para eu comprar a cartinha do puhol no mercado, ele está custando 3 milhões e 160. Vocês entendem que não compensa eu comprar 3 espanhóis para jogar no puhol? Talvez pegar carta no evento, né, aquele espanhol que tem lá 81, esqueci o nome. Talvez comece a compensar. Mas, meu... Complicadíssimo. Vou esperar eu pegar espanhóis de graça, ou por acaso o preço dos espanhóis caírem para eu realmente comprá-los. Por enquanto, vou manter sem o puholzão mesmo. E aqui no passo, estou a um passo do museá-lo, né. Pegar uns tokens a mais aqui. Esses tokens de alvo vão me ajudar para quando vier o que eu quero. O que eu mais quero... Tá, tem até uma tabelinha aqui para ficar mais fácil, ó. Ó, o Marlonzão aqui, meu informante que me manda aprender várias coisas. Obrigadão, Marlon. Ele realmente confirmou o que a gente esperava. Que os icons de Cacilhas e Jared virão na jornada do Torres. E aqui está tipo a lista de jogadores que virão lá naquele lugar que veio o Kamaving. E onde eu peguei agora há pouco a cartinha do rei, né. Virar ainda a cartinha do Greenwood, que me interessa. Talvez o Zaniolo me interesse também. O Fofana, que talvez me interesse. O Serginho Dest vai interessar para muita gente. Então, economize seus tokens aí. E no mês que vem aqui no mercado, virar um token que vai permitir que você transfira a Clash sem gastar FP. Então, não transfira um Clash agora. E a dica que eu dei no vídeo de ontem ainda vale. Não up cartas agora, que você não pretende manter. Eu acho que é aqui em Tour de Liga que eu vou conseguir abrir o pack e pegar dois Elites. Ah, eu podia pegar esse goleiro também. Que liga, quer Bundesliga, velho. Vai me complicar pra caramba Bundesliga. Eu vou arriscar minha sorte aqui e um pack Elite mesmo. Eu devia pegar o Bundesliga? Devia. Porque aí ia encaixar no time e ter um goleiro que é diferente de 70. Mas dane-se. Eu quero ver o circo pegar fogo com o The Lord. Que não vale porcaria nenhuma. Mas eu vou dar sorte agora nesse segundo. Porque nesse segundo eu sinto que vai vir alguma coisa boa. Eu vou ver um goleiro. Da Bundesliga. Cara, tá complicadíssimo. Eu vou usar por enquanto esse goleiro da Bundesliga. Porque ficar com um goleiro ouro no time tá complicado. Mas o ideal também, minha vontade real mesmo, era de vender esse cara aí. Mas como veio de graça, né? Então põe ele aí no time. Vá usando esse corninho por enquanto. Não muda em nada o meu entrosamento. Não muda nada também. Tô usando o Pulisit na zaga, galera. Pulisit na zaga. Galera, tô gravando aqui em off um trecho do vídeo. Vocês vão ver aí na thumb, eu acho. Que o time vai estar a G90. Porque eu esqueci de upar o impulso do Alabá. Como ele vai ficar um tempo aqui no time. Eu vou upar o impulso dele até o nível 5. E também eu poderia upar até o impulso. Desgoleiro aqui até o nível 5 também. Nível, ó. Nível, os primeiros níveis custam um preço barato. No vídeo que eu vi sobre dicas pra esse começo aqui. Eu comento mais sobre isso. Então, por esse valor aqui. Pra mim não tem problema upar até o nível 5. Até porque o número 1 é um impulso bom. Em breve vídeo também aqui no canal. Sobre impulso. E com isso, bati o G90, né? Pô. Você tá pra entrar no G90 pelo menos pra essa conta aqui. Com esse tanto de coins, tava errado. E vamos colocar pra vender. Ó, ele tá custando 800k. Esse aqui... Um lixo, né? De preço. Pra vender. Deixa eu ver. Desbloqueia. Vende aí. É. Pode pra vender aí. Se vender, vendeu. Mas eu não devia nem vender, não. Devia manter ele aqui na conta. Ah, deixa eu cancelar essa venda. Pra quem não sabe como é que é cancelar a venda. Eu tenho um vídeo sobre o mercado aqui. Quem não viu, veja. Mas só apertou aqui, ó. Cancelar a venda. Eu vou usar esse cara como XP depois ou em SBC de troca. E eu comentei que teríamos também uma gameplayzinha de um contra um. Um contra umzinho. Na situação com a narração em português. Gráficos aqui, ó. Tudo no ultra. 60 FPS. Ah, aqui tem que reiniciar. Mas deixa eu salvo aqui. Aí nas próximas vezes já começa 60 FPS. É. Eu vou também mudar meu uniforme. Pra quem não sabe, dá pra você usar o uniforme de qualquer time, né? Eu quero usar, por exemplo, hoje o uniforme do Watford. Então, eu vou colocar o Watford aqui. Vou aqui em selecionar o uniforme. E confirmar já. E já aí, ó. Já está confirmado o Watford. E tem aqui meus uniformes antigos, né? Inclusive, tem uns uniformes lindos aqui. Esse aqui é maravilhoso, cara. Mas vamos manter o do Watford aqui. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos dessa a partir de agora. Bora, Vilani. Gary Lineker. Bola de pé em pé. Qual ele dá? Pra fazer! Carrega. Dá até pra bater. Pegou o goleiro. Delialli. Gol! Saiu! Finalmente quem tanto dominava. Quando a justiça encontrou placa. Bola com paciência. Chegou pro gol. Gol! Vai o Leão. Lineker. O time é. É agora, meu! Gol! Gol! Werner tem espaço. Dá pra partir. Bateu pro gol. Gol! Boa chance pro gol. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Valoriza. Tem perigo. Gol! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? E o time vai descendo. É agora. Gol! Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou... Termina o jogo! Pra fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta! Vitória! Vitória! Vitória pra conta! Aí o Esportes transmite a partir de agora pra você com a saída do Real Madrid. Apita o árbitro. Vamos nessa! Vem tá ali pelo lado. Timo Werner. A bola saiu. O auxiliar se da lisa. Tiro de meta. Quero ver! É pra fazer! Tocou e é gol! Gol! Placar aberto! Sai o primeiro gol! Recomeça o jogo! O ato foi! É, tá bom. E vamos agora para o momento salve do vídeo. Vou dar salve aqui para as primeiras seis pessoas que comentaram no meu último vídeo. Salve aí Gonzalo14, salve Jonas Costas, um abraço para o Dudu, Alex Johan, salve Neck, salve Guilherme Vinícius, Matheus Rá e também Deverson. E também o Kaique e a Wilson Moreira. Salve aí Wilson. Foi salve para geral nesse começo aí, tá bom? Momento salve. Deixe um comentário aí que nos próximos eu lerei alguns comentários também e tirarei algumas dúvidas através dos vídeos, tá bom? Espero que tenham curtido o vídeo até aqui. Foi, meu, gameplay, 14 milhões de coisas na conta. Teve até mudança aqui no time. E comenta aí também a sua estratégia para esse início. Obrigadão que é vindo até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Lembrem que ainda hoje teremos um outro vídeo. Por gentileza, não percam. Se inscrevam, ativem o sininho e falou. Valeu, fui. E tamo junto, meus lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí